Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. A ONU e a ONU e o governo têm que negociar relações externas, têm que fazer o assunto. Também tem cooperação. A ONU e o governo têm que lidar com o Ministério competente, têm que buscar a dala para resolver o problema. Porque a ONU tem 100 milhões de salas, 100 milhões de salas. Mas a competência não tem que ter o governo, nem que o Ministério do Interior e o negócio estrangeiro. Precisamos entrar em coordenação do Estado do Indonês para resolver o problema. O que significa que tem que buscar a dala para resolver o problema? Depende do processo de operação entre o Estado. O que é o problema publicamente. O que é o governo? O governo tem competência. O governo tem que fazer problemas com o dinheiro, não ter dúvida. O governo tem que resolver o problema. Se o governo têm que fazer o Onufra o fronteiro, o governo tem que construir no fronteiro. O governo tem que blocking até essa reunião, o governo tem que resolver as outras comunidades. O governo tem que resolver as comunidades. O governo tem que resolver as comunidades em que o governo tem какие-%, o governo tem que resolver as comunidades. Amém, Timor-Leste. Fátima Pereira, Helugayo, Jemen.